Farlight 84, Battle Royale, todo diferentão, cheio de veículos inovadores que só sofreu com atualizações desde a sua primeira versão que surgiu aqui pra nossa plataforma, cara. Bom, a gente vai testar essa última versão que chegou direto da Play Store e que tá bem mais finalizada e ver se realmente o game vai ter seu espaço na nossa plataforma mobile. Então, sem mais enrolação, vamos conferir mais uma vez Farlight 84 aqui no canal. Bom, gente, pra quem não conhece o Farlight, eu vou falar algumas coisinhas aqui. Esses são os propulsores, tá? Você consegue upar eles, ou seja, ele demora menos tempo pra recarregar esses propulsores. As armas do jogo possuem algumas armas do jogo. Eu não sei se preciso upar elas, mas eu lembro que ela tem skills. As armas têm skills, ou seja, ela pode produzir um campo de força ao seu redor. Ela pode ter uma lança-granada acoplado à própria arma, o que é bem interessante, tá? A grande sacada do jogo, cara, é você ter coisas diferentes, tá? E ele tem todo esse estilo parecido com Fortnite, tá? Como vocês podem ver aí, cara, no canto inferior esquerdo pra vocês, eu tô com 44 de FPS. Isso jogando no médio, que eu gostei bastante. Bom, galera, já tá saltando. Eu tô seguindo alguém? Não. Algum player do meu time saltou? Não. Eu vou seguir, vou seguir o mano aqui. Tá todo mundo seguindo o mesmo mano, vamos ver o que vai dar. E tô com o Pig melhor agora, cara. Espero agora que tenha players. Que é o que eu vou curtir bastante. Caso tenha player, né? Bom, mudei pra câmera, pra outra visão aí. E é isso, cara. Vamos nessa, vamos fazer a gameplay. Gostei bastante do... Acho que o game só melhorou, velho. Já tem player por aqui. Eu não sei se é player mesmo, se é bot ou não, mas já... É isso, tô com arma. Tem gente aqui. Meu Deus. Calma, gente. Eu lembro que o jogo, cara, a gente conseguia... A gente conseguia... É... Ressuscitar os amigos, assim como no... No... No Apex, né? Ei, eu fui ambushed! Reload. Calma, gente. Tá, acho que só caiu um cara com a gente aqui. Eu acho, né? Eu não fui trocar porque... Precisava me equipar, né, gente? E pra trocação, você equipar não é algo muito... Uma das coisas mais interessantes. A gente tem essas estações também de energia, acho que a gente aqui consegue recarregar o nosso shield, tá? A gente tem esse shield aí embaixo do nosso personagem. 80 mangos eu tenho? 80 mangos eu tenho? Tenho abri, cara. Achei uma... Um shield nível 3, né? Provavelmente um bot, né, gente? Provavelmente outro bot. A gente tá cheio de bot aqui no jogo. A gente tá cheio de bot aqui no jogo. Hum... Que arma que é essa? Deixa eu pegar essa arma pra ver. Isso é uma arma de energia, será? Enfim. O FPS do jogo tá bem estável pra mim. Tô com o ping bem melhor agora. Primeira partida que tava com o ping ruim. Eu vi carro. Não sei se foi passando ou se foi chegando. Opa, achei ali, ó. Prontamente é um bot, cara. Boa. Prontamente é um bot, cara. Tem perco que é muito bot, né? Eu acho que não é perco não, cara. Um puxão. Aqui é o best dele. Tá lá em cima. Neatrem. Reloading. Worder attack. Reloading. Tem que ser um bot, né, cara? Bom, agora até ficou divertido. Bom, nossos amiguinhos lá do outro lado caíram, eu deixei eles sozinhos, ele tá longe pra caramba, velho. O que esse cara tá fazendo lá? Então vamos embora. O alto que tem experiência da gameplay, né? Cara, mas o jogo... Esse jogo só melhorou, cara. Desde que ele foi lançado tinha algumas críticas com relação aos veículos. Claro, tem que jogar contra players mesmo, porque quem realmente usa veículos são os players, né? Os players adoram usar veículos. Mas... Se os veículos realmente foram... Opa... Nerfados? Tem gente aqui. Misericórdia! Acorde. O que é isso? Tá. Esse veículo é o apelão. Foi só falar do veículo que ele já apareceu. Só preciso que carregue. Ótimo. Não, pega não adianta. Eu pego vocês dois. Calma aí. Calma, bebê. Porra, eu tô sem bala, cara. Preciso matar alguém. Tá. Reloadando. Reloadando. Pode dizer que seja bot, né? Também. Pô, mas é preciso finalizar um desses. Meio que vbbe. E aí Pega a bala pega a bala Acho que eu gasto dinheiro contra bot Ótimo Legal Provamos aí porque somos bons jogadores, né? Porque somos criadores de conteúdo de De mobile, né? Representamos no pouquinho que seja Tem um cara aqui que acho que fugiu Vamos ver se o O mania ali mata o último player É isso Pegou o último player ali Pessoal então Farlight 84, mais uma vez Vendo, mais uma vez experimentando, né? Testando o game Nice, cara! O Farlight era um jogo Que eu realmente tinha instalado no meu celular Como eu tava jogando poucas coisas, não tava com muito tempo de jogar Eu tenho Era um jogo que eu tinha ali Mas não jogava tanto E ia jogando outros jogos Experimentando, testando outros jogos também Mas, pra quem quer um jogo diferentão Tá ótimo, cara É um baita jogão Espero que tenha vários players jogando o game E eu só não sei porque Como eu disse O modo Battle Royale Tá defasado, né? Na nossa plataforma E tantas outras plataformas Mas é um jogo que eu acho que tem o seu futuro sim E... A desenvolvedora precisa apimentar o game de alguma forma Trazer algum modo ranqueado Algum modo aí Que gere competitividade E faz com que as pessoas queiram jogar o game, né? Bastante Mas vamos ver, vamos ver os próximos episódios O game tá praticamente completo Eu acho que sim Eu acho que agora ele está sendo lançado O que vocês acham? Se você é player de Battle Royale Diferentões na plataforma mobile Se você gosta do Farlight, deixa aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E até a próxima, valeu! Tchau